O projeto de lei assegura ao espectador o acesso em salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses com alimentos e bebidas. O PL é de autoria do deputado do PCdoB, César Valduga, e foi relatado na CCJ pelo parlamentar João Amin, do PP. A ideia é proteger o consumidor contra a chamada venda casada. O público vai poder levar o seu alimento, a sua bebida, não só aos cinemas, como ao teatro, aos circos. E isso vem ao encontro do Código de Defesa do Consumidor, já com decisão do STJ sobre a matéria, respeitando a autonomia da pessoa que comprou o seu ingresso, mas não é obrigado a comprar os produtos de quem está promovendo o espetáculo. Acho que isso é mais direito ao consumidor, por isso a importância dessa aprovação na CCJ. Antes de ser votada em plenário, a proposta ainda tem que passar por duas comissões, a de finanças e tributação e a de direitos humanos. Os deputados que compõem a CCJ aprovaram também a medida provisória 209 de 2017 do governo do Estado. Essa MP altera a estrutura administrativa da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, O objetivo é que esse órgão absorva parte das atividades da Companhia Estadual de Habitação, a Coab de Santa Catarina, cujo processo de extinção está em tramitação na Assembleia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.